A gente mostrou o quanto tá bonita a paisagem goianiense com os majestosos IPs do mês de julho, espalhados pela cidade. Mas uma questão de ótica, ou mesmo perspectiva, levantou o debate sobre a cor dos IPs do momento. E aí, a polêmica foi lançada. O IP tá aí, ó, todo florido, bonito. De um lado, é esse aqui, ó, que tem mais um tom pro lado do roxo, pro lilás, quem sabe? Ali do outro lado, a gente vê um com as flores mais para o lado do rosa. E aí a gente fica se perguntando, o IP é rosa ou o IP é roxo? Pra tentar resolver a polêmica, chamamos um especialista em plantas e outro em cores. O primeiro não desfez a controvérsia. Essa discussão, eu não vou entrar no mérito, porque ambos estão corretos. Essa planta, que é uma planta da família das Bignoniáceas, que é a família dos IPs, né? Essa planta é reconhecida popularmente tanto quanto IP rosa quanto IP roxo, ou pau-darco roxo. Já o artista não ficou em cima do muro. Eu digo que é rosa, né? A questão do roxo é porque acontece que com a mudança do tempo, com o sol, a incidência de sol e as flores vão murchando, logicamente elas vão se desidratando e aí elas vão se tornando mais escuras. Na verdade, não tem diferença. É tudo uma espécie só. A coloração pode se diferir por conta do tempo em que está a floração ou a idade da árvore. As flores, elas são coloridas graças a um pigmento natural chamado antocianinas. E essas antocianinas, à medida que a planta vai envelhecendo, ela vai degradando e vai mudando ligeiramente a sua coloração. Olha as flores das mesmas árvores formando um degradê. Uma vai atuar em cima da outra. Isso depende da proximidade das cores. Chama-se aproximação de cores, né? Até o chamado IP branco não é todo como no nome, às vezes. Na Universidade Federal de Goiás, por exemplo, lá no campo samambaia, nós temos alguns indivíduos em que a coloração da flor, ela tende ligeiramente ao rosa. Então é um processo muito semelhante. Não tem certo ou errado. Depende de como a gente vê. Cada pessoa percebe uma cor, né, diferente da outra, né?